a grande juventude fala aí jovens tudo certinho só na tranquilidade pessoal hoje a gente tá aqui para analisar algumas questões reais de grandes vestibulares aí do Brasil afora tá a respeito de um livro que meu já apareceu em vestibulares várias vezes em vestibulares diferentes e sempre vai e volta vai e volta tá sempre nas provas aí a gente vai falar do livro Campo Geral do Guimarães Rosa na obra aí importantíssima é uma novela bem importante aí da literatura brasileira e a gente vai olhar então três questõezinhas aí a respeito desse livro como é que os vestibulares costumam cobrar então Campo Geral e ó como vão ser três questões então a pegada é a seguinte vão ser duas questões de múltipla escolha né com alternativas e uma questão dissertativa é para gente entender também não só o que deve ser respondido mas como deve ser respondido então a gente vai ver também qual é essa dinâmica aí né para redigir uma resposta dissertativa tá e no nosso bate-papo de hoje jovens eu não vou focar aqui nos detalhes do livro ficar fazendo análise completa do livro não vou fazer isso porque porque tem aqui no canal um vídeo com análise completa de Campo Geral do Guimarães Rosa beleza tô deixando aqui no card para você acessar fácil e se você quiser então dá uma olhada caso você não tenha visto ainda dá uma olhada nessa análise completona depois você volta para esse vídeo aqui aí sim para a gente ver as questões e meu entender tudo que a gente tem para entender sobre Campo Geral do Guimarães Rosa então e aí para esse primeiro exercício eu trago uma questão da UFG a Universidade Federal de Goiás tá uma pergunta bem objetiva e prática vai direto ao ponto e o enunciado diz assim ó diversos motivos narrativos compõem a trama de Campo Geral Qual é o motivo narrativo principal para a composição do enredo dessa novela pessoal essa esse enunciado aí fala a respeito de motivo narrativo que que é um motivo narrativo é aquele elemento que leva a história a ser contada é o ponto central é aquele momento em torno do qual tudo gira tá E aí o próprio enunciado fala que Campo Geral né do Guimarães Rosa é uma novela é um texto que tem vários motivos narrativos então tem várias motivações minhas é para que a história seja contada mas uma é a principal é aquela que é central e é essa que você você quer então a gente tem que achar alternativa que mostra o motivo narrativo que é central que não é ali secundário que não é só importante Zinho tem que ser o mais importante de todos a alternativa diz que em Campo Geral no livro Campo Geral esse motivo narrativo principal são as desavenças entre Mantina e a avó de Miguelinho então pera aí tem desavenças né no livro tem desavenças tem aí uma treta tanta uma rusga esquisita entre essas personagens até tem tem alguns momentos ali em que né tem uns olhares às vezes uma fala outra ali tal mas essa essa desavença esses desentendimentosinhos eles são o ponto central eles são a força motriz ou seja são essas desavenças que dão todo o tom do livro não né todo o tom da narrativa de Campo Geral não tá essas desavenças na real elas são bem bem secundárias para dizer a verdade tá então desencana alternativa a tá errada não é a que você quer já alternativa B de bola diz que a o motivo narrativo principal né central é a instabilidade sentimental da mãe de Miguelinho tem essa instabilidade sentimental na mãe do Miguelinho na narrativa dá para perceber que até tem né ela ela uma hora tá apaixonada lá por um personagem que ela não podia tá apaixonada por ele depois ela questiona essa própria esse próprio sentimento aí ela ela pensa no sentimento é pelo pelo marido e depois ela questiona então tem uma instabilidade um vai e vem desse sentimento mas não é o que dá o tom da narrativa a narrativa não gira em torno disso é um um elemento que aparece ali no livro e até gera algumas tretas mas não é a base da narrativa não é o ponto principal então alternativa B de bola também não é o que você quer já alternativa C de casa diz que o motivo narrativo principal é a observação do mundo pela ótica do Miguelinho perfeito exatamente isso né o livro é narrado ali em terceira pessoa a gente sabe disso mas o narrador ele conta tudo a partir do olhar a partir da ótica da criança do Miguelinho que essa criança esse garoto que é o protagonista é o personagem central então apesar do Miguelinho viver no mundo dos adultos né esse mundo é muito engessado muito contaminado cheio de mágoas cheio de treta e o Miguelinho às vezes ele é meio massacrado né por esse mundo dos adultos ele se mantém ali uma criança muito sensível porque porque o narrador consegue explorar essa sensibilidade do Miguelinho justamente que o narrador tá contando tá tá contando tudo pela ótica pela visão do Miguelinho tá então é esse é o ponto central do livro tudo gira em torno da visão do Miguelinho então alternativa C de casa está corretíssima é a que você quer pode assinar lá mas é claro que a gente vai ver também o que que tá errado nas alternativas D de dado e de elefante a alternativa D de dado diz que o motivo principal aí né da da narrativa lá de campo geral é a rivalidade entre o tio Terês e o pai do Miguelinho até tem né uma disputa pelo pelo sentimento uma disputa amorosa ali dentro do livro que vai envolver esses dois personagens né o pai do Miguelinho e o tio Terês mas essa essa treta entre eles não é central até mesmo porque ela ocorre no livro muitas vezes de maneira meio velada meio disfarçada não é não é explícita o tempo todo então nem dá para dizer que é o elemento central né a grande motivação da narrativa então desencana não é essa alternativa que você quer a D de dado tá errada e alternativa E diz que esse motivo principal aí motivo narrativo principal é a solidariedade entre os irmãos de Miguelinho nem tinha tanta solidariedade assim entre eles né lembra de alguns personagens Olivaldo por exemplo meu que são personagens que vão ali meu tudo que eles fazem aliás tudo que eles não fazem é ser solidários né então os personagens com umas ações bem questionáveis entre os outros irmãos do Miguelinho até tinha uma certa solidariedade né ele ele fica super chateado quando o Dito morre né o Dito é um grande parceiro do Miguelinho né e tem uma uma solidariedade entre os dois mas não é também o tom do livro não é o elemento central no elemento que dá todo o tom do livro tá então o que dá o tom do livro é de fato esse olhar do do narrador não é através do olhar da criança o olhar do Miguelinho beleza que nos dá então só para reforçar aí alternativa C de casa então marca essa alternativa já era C de casa é a correta e aí sim bora para a próxima questão então e aí para nossa segunda questão pessoal para o nosso segundo exercício aqui eu trago agora uma questão do Ita né o famoso Instituto Tecnológico de Aeronáutica né que fica no interior do estado de São Paulo tá E aí pessoal a gente vai para uma questão que você tá vendo aí né que é uma questão adaptada tá eu tomei a liberdade de adaptar essa questão porque ela tinha um texto imenso que de fato não faz tanta falta eu retirei também um pedaço desse texto e também dei uma adaptada aí no enunciado que o enunciado fazia muitas referências as outras questões porque o Ita bolou aí uma é um texto que valia para três questões e aqui a gente vai usar só uma que a principal por isso eu também dei uma adaptada só para fazer referência direta a essa única questão que a gente vai trabalhar mas não muda a dificuldade aí tá aí o objetivo da questão do Ita então né o enunciado diz o seguinte a novela Campo Geral escrita por Guimarães Rosa retrata acontecimentos simultaneamente cotidianos e profundos que atingem um núcleo de personagens habitantes de uma região do sertão de Minas Gerais chamada mutum a respeito dessa obra são feitas as seguintes afirmações questão clássica formato clássico três afirmações você tem que ver o que tá certo que tá errado e aí ver qual é a alternativa que corresponde na qual alternativa que mostra quantas estão certas quantas estão erradas e por aí vai simples demais para esse tipo de exercício a gente vai fazer uma dinâmica diferente aqui eu vou ler com você a afirmação se se a gente verificar né que ela tá certo ou errada a gente já vai de cara rapidão ver qual e qual ou quais alternativas a gente consegue eliminar beleza meu essa é a melhor estratégia a melhor dinâmica para você encarar questões desse tipo você ganha muito tempo beleza então dá uma olhada na afirmação um que diz o seguinte desenvolve-se no universo fantástico corroborado pela subversão da linguagem na afirmação é um então dizendo que é isso que acontece na narrativa lá campo geral né que é um livro que se desenvolve então no universo fantástico e e que esse universo fantástico é corroborado ou seja reforçado a enfatizado pela subversão da linguagem cuidado essa afirmação pode te enganar se você for justamente um conhecedor da obra do Guimarães Rosa porque de maneira geral o Guimarães Rosa trabalha com esse universo fantástico ou seja fantasioso que trabalha com questões míticas né questões que vão para o lado do mito ou de crenças populares né então o Guimarães Rosa faz muito isso mas não na obra campo geral campo geral não é das narrativas do Guimarães Rosa que mais estão né aí é que mais são permeadas invadidas por esse fantástico por esse fantasioso tá então quando você tem ali desenvolve-se no universo fantástico já tá esquisito tá que nesse livro não apesar do Guimarães Rosa fazer muito isso no conjunto da obra dele agora o que mata mesmo essa afirmação e a torna errada é dizer que esse universo fantástico é reforçado é corroborado pela subversão da linguagem não na obra do Guimarães Rosa quando ele subverte a linguagem ele faz isso muito mais para trazer o leitor para o real do que para ficar subvertendo né é corroborado pela subversão da linguagem então para ficar subvertendo linguagem e reforçando a fantasia do livro não tá ele e muitas vezes ignora a gramática justamente para mostrar que a linguagem do sertanejo mineiro real não tá tão presa na gramática assim então essa afirmação um tá errado o que já faz com que a gente possa eliminar olha só de cara alternativa a já não pode ser alternativa B de bola também não pode ser e alternativa E de escola também não pode ser então eliminando né apenas a afirmação um a gente já ficou entre apenas duas alternativas C de casa e D de dado a B e E já não tá tão fora olha como essa estratégia funciona a gente já ganha tempo e aí na sequência a gente vai para afirmação dois que diz que né na obra campo geral ali né ou a obra campo geral não retrata as experiências afetivas entre miguelinhas outras personagens pois o foco está nas ações dele né nas ações do personagem do miguelinho tudo errado nessa alternativa nessa afirmação aí tudo errado tá primeiro essa afirmação disse que o foco está nas ações do miguelinho não o foco tá tanto nas ações quanto nos pensamentos e nos sentimentos então o miguelinho não é um personagem que só age age o tempo todo ele também sente e pensa muita coisa então não tem foco só nas ações isso aí já elimina a afirmação mas o pior de tudo essa afirmação dizer que o livro não retrata as experiências afetivas entre o miguelinho outros personagens caramba olha as experiências afetivas entre o miguelinho e o pai né nesse caso por uma intensa falta de afeto entre o miguelinho e a mãe o miguelinho e o tio o miguelinho e o irmão o dito então tem muita experiência afetiva entre o miguelinho os outros personagens e o livro retrata várias delas tá então desencana a afirmação dois também tá errada o que já te faz eliminar a alternativa C de casa e você já poderia assinalar a alternativa D de dado que é o que você quer né mas claro né se fosse no vestibular já assinalava e saía correndo para ganhar tempo mas aqui eu quero ver com vocês o que que tá tão certo assim na afirmação três ela tem que tá certa né se não tem alguma coisa esquisita aí a afirmação três diz que essa novela aí nessa obra do Guimarães Rosa é escrita em terceira pessoa mas a história é filtrada pela perspectiva do personagem do menino miguelinho perfeito né a gente acabou de falar disso agora a pouco até na primeira questão que a gente resolveu tem um narrador em terceira pessoa ou seja um narrador que não é personagem não tá na história mas esse narrador conta tudo a partir não da perspectiva dele mesmo mas a partir da perspectiva do personagem miguelinho dessa criança tá então é um narrador que é totalmente transpassado ali né permeado invadido pela visão dessa criança tão inocente que é o miguelinho beleza então afirmação três tá correta o que reforça aí a alternativa D de dado como alternativa correta beleza agora sim matamos essa questão aí Bora para próxima mas só minutinho jovens antes da gente ir para a próxima questão um recadinho rápido aqui se você tiver curtindo esse vídeo esse conteúdo se você curte o canal meu considera aí se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda tá e também meu dá um like nesse vídeo aqui é ativa o sininho para você não perder os conteúdos aí eu tenho muito conteúdo como esse e de outros estilos também aqui no canal para te ajudar aí sempre a estudar literatura e fazer você deitar arrebentar em provas vestibulares processos seletivos aí dos mais variados beleza tá ajuda o canal com isso que aí você também ajuda o canal a continuar te ajudando com mais conteúdos desse tipo aqui belezinha e vem fazer parte também da família leio logo escrevo ó que tá lá no insta e nessas plataformas de áudio aí também que você tá vendo então tem leio logo escrevo aqui no YouTube tem leio logo escrevo lá no insta nos podcasts aí nessas plataformas então então meu procura a gente é sucesso garanto que vai valer a pena belezinha já deixo aqui o meu muito obrigado valeu demais e ó é nós e aí jovem agora sim para finalizar uma questão dissertativa tá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul né conhecida como furgues você tá vendo aí também que é mais uma questão adaptada eu também dei um talento aí nessa questão porque né ela tinha um outro esquema né ela ia por um outro caminho né ela perguntava de um outro jeito e eu adaptei aqui para ficar um formato bem próximo do que a gente precisa aqui para entender como é uma questão dissertativa quando o assunto é então Campo Geral do Guimarães Rosa o enunciado aí levemente adaptado então diz o seguinte olha só leia o excerto a seguir retirado da novela Campo Geral de Guimarães Rosa aí a gente vem com o trechinho migulim espremia os olhos Drelina e Chica riam Tomézinho tinha ido se esconder este nosso rapazinho tem a vista curta espera aí migulim e o senhor tirava os óculos e punha-os em migulim contou do jeito olha o que ele agora você já pegou essa passagem né passagem lá do final do livro né o migulim tava o tempo todo olhando ali a região onde ele morava o mutum e ele dizia sempre que ele achava o mutum muito feio lembra disso né e quando aparece um médico andando pela região o médico percebe que o migulim ficou olhando ali com os olhos cerrados né fechados com uma dificuldade e o médico fala não pera aí aí o médico tira o óculos e coloca no migulim e aí é aquela cena final do livro belíssima em que o migulim põe os óculos e solta a frase o mutum é bonito porque é uma grande metáfora né a miopia os óculos aí são uma grande metáfora no sentido de que o migulim ele não enxergava bem então ele não tinha uma opinião própria sobre o mutum ele ficava só reproduzindo a opinião dos adultos adultos já calejados engessados muito magoados pela vida não é diferente dele uma criança ainda muito inocente muito sensível tá então ele não tinha uma visão própria né aí quando ele põe os óculos é a primeira vez em que ele consegue exercer né colocar em prática a visão dele sobre o mutum que inclusive era diferente ele discordava dos adultos ele achava a região do mutum uma região bonita ele achava o mutum bonito né então tem essa metáfora da visão dos outros né em oposição à a visão própria visão pessoal da criança bem interessante essa essa metáfora aí e aí nesse sentido a gente vai para o enunciado efetivamente que diz o seguinte ó a referida cena mostra o momento em que um médico estando de passagem pela região do mutum avalia migulim em uma espécie de consulta médica improvisada indicando que o protagonista da narrativa é míope na história a miopia surge como uma metáfora literária assumindo uma simbologia essencial explique essa simbologia no contexto da obra campo geral e aí a gente vai então para uma resposta que contempla que explica exatamente aí né o quanto a gente conseguir da maneira mais completa possível uma resposta que explica então essa metáfora essa simbologia da miopia dá uma olhada nessa possibilidade de resposta que eu construí aqui para gente no contexto da novela campo geral a miopia diagnosticada apenas no final da narrativa revela um importante traço da personalidade do protagonista migulim uma criança muito sensível e em constante choque com a truculência do mundo dos adultos nesse sentido a miopia surge com uma metáfora do modo diferenciado como migulim vê o mundo a sua volta em oposição a visão engessada e repleta de mágoas dos adultos uma vez que toda a narrativa é contada pela ótica de migulim é possível inferir que a miopia representava a visão da criança sendo influenciada pela visão dos mais velhos o que se dissipa no momento em que o protagonista coloca os óculos ao final da obra respostinha completa mas né não é exatamente das mais complexas né respostinha ok aí e que deixa muito claro que você entendeu que você precisava lembrar de elementos do texto e explicar também o que essa grande simbologia essa grande metáfora da miopia né e dos óculos aí uma das metáforas na verdade mais discutidas do livro né então nem é uma questão tão difícil assim beleza e com essas três questõezinhas jovem olha só você vai chegar no vestibular meu caiu o campo geral não tem erro é chegar lá e deitar e bom pessoal é isso meu mais uma vez obrigado aí pela companhia pela parceria de sempre beleza tamo junto a gente se encontra aí no próximo bate-papo e até lá eu vou pedir para você você hein como eu sempre tenho pedido se cuida demais beleza cuida muito de você tá bom tamo junto e até uma próxima aí é nóis valeu e tchau